A Bíblia fala em 2 Coríntios 10, versículo 3, adiante disso, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós já falamos sobre a área da guerra, a área da mente, principalmente as fortalezas da mente, as ideias formadas, construídas em, seja, paradigmas, mentalidades, formas de ver o mundo. Então nós temos um certo entendimento já sobre esse campo de batalha, mas agora nós temos que usar as armas para derrubar essas fortalezas. Essas fortalezas, essa resistência, essas formas e lugares onde Satanás os ataque têm que ser confrontados com armas espirituais. Como que diz que estamos na carne, que significa que estamos no natural, estamos em corpos humanos. Mas não podemos lutar com esses corpos, não podemos fazer gritarias nem contra Satanás, nem levantar a nossa mão, tentar a batalhar contra algo que é espiritual. A nossa carne não consegue, não alcança aquilo que é espiritual. Nós temos que usar armas espirituais. Nós temos que lutar com aquelas capacidades espirituais no espírito e não na carne. Então hoje eu quero começar essa série sobre as armas. Nós vamos abordar três armas hoje. A primeira é a palavra de Deus, a segunda é a justiça e a terceira é a paz. A palavra é tão importante, porque em Efésios 6, quando fala sobre a amertura de Deus, também nesta lista, aquela espada que faz parte da armadura é a palavra de Deus. Então a palavra não é somente usada para nos defender como armadura, mas é usada para atacar, então é para derrubar. Então tem um sentido ofensivo como defensivo. A palavra de Deus em Apocalipse, Capítulo 1, quando nós temos aquela visão de Jesus ressurreto, Jesus glorioso, o campeão dos campeões, então nós temos essa figura de Jesus, essa imagem de Jesus com a espada saindo da sua boca. Essa palavra é a palavra falada, é a palavra que sai da nossa boca. Não fica só na nossa saira da cama, ou debaixo do nosso braço, ou num saco qualquer, ou não podemos levantar e dizer, Satanás, é para isso. Não, não funciona assim. Foi engraçado, eu lembro uma vez, uma moça chegou a mim e disse, Oh, pastor, eu estou a ter muitos pisadelos, estou a ser tormentado da noite, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a Bíblia debaixo da alfofada, eu vou dormir para controlar esses pisadelos, esses tormentos da noite, e disse que essa não funciona. Não podemos usar. Essa palavra, sim, é a palavra de Deus, mas a palavra tem que estar dentro de nós e depois tem que ser falada, porque funciona como espada quando sai da nossa boca a palavra. Na Bíblia, nós temos, principalmente no Novo Testamento, na língua grega, temos duas palavras gregas para a nossa única palavra em português. E essa palavra, uma dessas palavras é a palavra logos. Logos é a palavra de Deus geral, é a palavra de Deus revelada em Jesus, em capítulo 1 de João. João descreve Jesus nesta forma, diz, No princípio era o verbo, e o verbo, conosco, e o verbo era Deus. Então, então, essa verbo, essa verbo, a palavra verbo é o logos. Não sempre usa a palavra verbo quando encontra a palavra logos, encontro logos, mas, aqui nesta base, nós temos isso, nós temos logos como a base que descreve Jesus Cristo. Em capítulo 1, versículo 14, diz que, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo, a encarnação de Jesus, é o verbo, é o logos. Então, é geral. É a palavra geral. Quando, pois, quando a palavra é falada, é usada outra palavra, e essa palavra reima. em Romanos 10, versículos 17, diz que, fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvimos, a palavra falada, ou inspirada, é a palavra reima, é a base da nossa própria fé. Nós temos a palavra dentro de nós, Jesus está dentro de nós, e depois, quando nós falamos, quando ele inspira, e nós falamos, é a palavra reima, essa é a palavra de fé, que nós pregamos, essa que tem efeito. Então, a palavra, está dentro de nós, em Cristo Jesus, e depois, sai de nós. Em Colossenses 1, 27, diz que, Cristo é em nós, esperança de glória. Então, Cristo, a palavra, o verbo, habita em nós. E depois, ele ilumina a nossa mente. Até Jesus diz que, quando está perante um tribunal, quando está neste lugar, em que está a ser acusada, não se preocupe, porque o Espírito Santo, vai iluminar, a tua mente, vai dizer, aquilo que tu deves dizer. Então, até que Jesus diz, eu não digo nada, que eu não tenho ouvido do meu Pai. Então, ele ouve aquela palavra, e quando sai, é uma palavra de fé, é uma palavra ativa, é aquela reina, aquela espada de dois cumbos. Então, ele que expulsou demônios, usando as suas palavras, quando ele curou os enfermos, usou as suas palavras, é aquela espada que, cortou os laços do inimigo, libertou os cativos, foi através da palavra de Deus. Então, a palavra é muito eficaz, em derrubar portalezas, no nosso apropriamento. Jesus, quando foi tentado, em Marcos 4, quando ele foi tentado, então, a Bíblia diz, que ele foi tentado, em todas as maneiras, como nós, e quando ele foi tentado, ele somente citou a palavra de Deus. Ele disse, Satanás está escrito, o homem não será somente do pão, mas pela palavra de Deus. Então, ele usou a palavra para combater as tentações. E nós podemos fazer a mesma coisa. A segunda arma é a área de justiça. Em 2 Coríntios 5, capítulo 21, diz que nós fostemos feitos a justiça de Deus. A justiça é incrível. Justiça não somente é a nossa posição perante a Deus, porque nós fomos feitos justiça, não ganhamos isso pelas nossas obras, mas porque nós fomos feitos justiça, nós podemos andar no caminho da justiça. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, Tereus, diz que temos que entregar os nossos membros do nosso corpo como instrumento da justiça. Aquela palavra instrumento significa armas. É literalmente a palavra arma. Então, nosso corpo, nossa língua, nossos olhos, nossos ouvidos, tudo que tem a ver conosco, nossas mãos, pode ser entregado, pode ser dada a injustiça, que é pecado. Nós podemos pecar com a nossa língua, com os nossos mãos, com os nossos olhos, os ouvidos, podemos pecar, mas fazendo isso, perdemos a nossa autoridade, perdemos a nossa posição perante a Deus, nós temos um argumento contra nós, em vez de derrubar Satanás, ele nos derruba, e quem que peca é o escravo de pecado, e estamos debaixo daquela lei de pecado, novamente. Então, quando nós andamos e entregamos, inclinando, a nosso mesmo, entregando os membros do nosso corpo à justiça, a justiça derruba o inimigo, é uma arma contra ele, ele não tem nada a ver connosco, ele não pode levantar uma posição porque é mentira, porque a palavra de Deus habita em nós, e nós vivemos segundo a natureza que Deus nos deu, que é uma natureza de justiça. A outra arma, que é uma arma que, às vezes, é difícil ver isso como arma, mas realmente é, é paz. A Bíblia diz em Romanos 16, e essa para mim é tão engraçada, porque nós temos aqui quase uma contradição. A Bíblia diz aqui em versículo 20, diz que, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vós pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. que bela forma de terminar essa carta. Mas diz aqui, aquela imagem, Deus da paz esmagará, Deus da paz derruba, Deus da paz vence o inimigo. Deus da paz. Paz é tremendo. Quando Jesus estava no barco com seus discípulos, estava naquela tempestade, de repente, até que todos os discípulos que dormiam bem os barcos no mar, porque eram pescadores, não era nada novo para enfrentar uma tempestade, mas essa era diferente, essa era quase diabólica, é mesmo satânica, aquela, e ele deu um susto de medo, para essas pescadoras, esses discípulos. Então, Jesus estava em paz, estava a dormir, nem estava incomodado com a situação. circunstâncias não estava a dominar sobre ele. Medo não tinha lugar no seu coração. Estava a dormir. Eles acordaram Jesus e dizem Jesus, ajuda-nos. Jesus levantou, olhou para aquela tempestade, repreendeu aquela tempestade dizendo paz, seja convosco. E a tempestade parou. Aquele ataque foi vencido por o mesmo, só com aquela palavra paz. Ele é a nossa Jeová Shalom, ele é paz. E quando nós andamos em paz, porque o apóstolo de paz é ansiedade, é medo, é preocupação, é angústia. Quando nós vivemos em paz, nós temos controle, nós temos vitória. Tantas vezes nós encontramos esse princípio na Bíblia. Até que Jesus, quando estava a dar os ensinos lá no monte, perto do Má de Galileia, ele diz, bem-aventurado são os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Então, quem quer não somente vida em paz, mas promove a paz, transmite a paz. Quando Jesus enviou as 72 pessoas de casa em casa, de vila em vila, era para entrar na casa e dizer àquela casa paz. Shalom. E sou transmitindo paz, toda resistência, sou de suspeitos, sou de barreiras, sou de gelos, tudo que estava assim. Quem são essas filhas? O que eles querem? Porque há uma certa resistência quando uma pessoa estranha aproxima a tua casa. O que é? O que eles querem comigo? O que eles estão a vender? Então, há muita resistência, mas quando nós transmitimos paz, eles baixam aquela resistência, convidam-nos para entrar em casa, eles serviram o almoço, eles comeram juntos, eles ministraram, oraram por pessoas e o reino e o reino de Deus transformou. Houve testemunhos, houve e Jesus diz, eu vi satanás a cair. Porquê? Porque eles andaram em paz. Então, essas são as áreas tão importantes, essas armas espirituais. Nós vamos continuar com essa série na próxima sessão, mas eu quero que vocês guardem bem essas três primeiras armas e use diariamente a palavra de Deus, a justiça de Deus e a paz de Deus. Deus te abençoe. Amém.